E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de vocês aí, mais um vídeo top pra vocês de vocês E um vídeo top de anime last stand gente, como vocês pediram muito aí vídeo de anime Eu estou trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês E é um vídeo de um código limitado gente, um código secreto que vai te dar mais muito Muito mesmo Ó, comenta aí nos comentários pra quem joga anime last stand Qual é os melhores decks aí do jogo, pra mim está zerando aqui o jogo Então comenta aí nos comentários pra mim está ajudando, pra mim está voltando mais vídeos desse jogo incrível Então gente, como vocês estão vendo aqui o re-roll status, né? Pra quem não sabe, o re-roll status é onde você vê o re-roll, ó 10, ó, status cubo, tá vendo? Selece eu na DADForge, no caso tipo aqui, eu vou selecionar o balde sérios Ó, aí se eu posso clicar material cubo, aí vai mudando Então esse jogo simplificou porque mudou muita coisa aqui Se vocês quiserem correr, você vai, ó, tem o Bundler Shopping, tem o Gold Event Shopping Tem aqui o giro grátis, né? Aqui Spring for a Dary Spins Orne 59, só tem um pouco aqui Vai, 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 Marcos Drummond, desejo e sorte Ó, 7,5 Eu consegui o Techniques Shards Então, é... pra quem não sabe, o Techniques é o Shards e é muito caro O Event Bonus, Hunter, AFK, tá vendo? O re-roll status, Infinite Castle É... onde você tá fazendo suas Shards de Spirit Shards Também aí, onde vocês convertem muitas coisas E também, aqui, é onde tem o Craft e o Techniques O Techniques é o re-roll, que é o 78, ó Tá vendo? Um Shards é 139 Robux É... 139 Robux Esse aqui é o meu deck, mudou muito o jogo, né? Praticamente E esse código novo que saiu, gente Simplesmente é pra vocês estar praticamente Vocês praticamente estar, é... Deixando o like Então, pra quem todo mundo colocou o like, deixou o like E aí, ele lançou um código com 50... É... 50 re-roll, gente Vamos mostrar pra vocês qual é o valor de 50 re-rolls Vamos lá, Techniques Ó, é... 10, 25, 50 Dá 50 Shards 4.499 Robux Então, é muito cara Então, vale a pena você usar o código O código é limitado E o código, eu vou estar trazendo todos os códigos Funcionando perfeitamente A partir de agora, eu vou trazer o novo código Então, já vamos clicar em código Já vamos colocar os códigos, né? Vamos lá pro código Já coloca aqui o Hunters W, tá vendo? 25 erro Mais dragons 250 sales e mais muitos cubes aí Hunters W Ponto de... É... Gente Vamos lá Aí, ponto de interrogação Hunters W Ponto de interrogação pra vocês 25 erro Eu uso ou mais um código Neu Era Come Neu Era Come Tá vendo o código já usado Neu Era Come Mais um código pra vocês De 25 start 25 start 25 start Shards, né? Mais muitas desmeraldas aí Pra você estar conseguindo pegar os personagens aí Das unidades Aqui, tá vendo? Unites Tá vendo aqui minhas unidades Battle EPS Se você quiser clicar em settings aqui é mais fácil Ó, faster bunny É... Inabilitado Tá vendo? Se eu clicar aqui Habilitado Aqui Desabilitado Então Só faster bunny Enable Então Você bota aqui Aqui tem o Battle EPS Título Itens E sucessivamente Tá vendo? Então Vamos clicar aqui de novo Vamos clicar em código Vamos colocar mais um código Vamos colocar mais um código aqui O céu T-World T-World Chalkin É... Do jeito que tá aí Na tela do seu celular Do seu tablet Do seu notebook Do seu PC Então Coloca aí T-World Chalkin K-Nol Pain Pain Então Esses códigos aí Pra vocês aí Mais código de Erros Mais código incrível Então É bom vocês usar Esse código Rapidão E lembrando Que usando o rapidão Você tem que ter Um ponto de exclamação Sempre Isso aí É T-World Chalkin Pão de exclamação Aí Pra vocês Beleza? Vamos teleport Sumo Vamos aqui Mudou muito Gente O jogo Aqui mudou Ficou Tipo Anime Death Ficou tipo Isso O Naruto Naruto O Naruto Ele é Mítico Vamos lá Boi 500 Aqui eu posso Conseguir o Naruto Rapidamente Pra vocês terem noção Eu tô com Muitas Esmeraldas É muito fácil Pegar esmeraldas Aqui no jogo Porque o jogo Em si Ajuda muito Vamos lá Marcos Mais rápido Mais rápido Mais rápido Aqui eu consigo Facilmente Ou pelo Pire Ou pelo Pela sorte Né É aí que toca Toca Love Love Lendário E aí Eu tô conseguindo Muitos Celestial Celestial Já tem O Mythical Banner Que é o Naruto E o Summer Banner Que é Sosser Kiler Já tem quase Todos Aqui Até esses últimos De trás Aqui Pois 5 mil Só tem Simplesmente 59 Então Que não dá pra fazer Basicamente nada É um evento Banner Limitado Né Errou o status Pra escolher os melhores Errou E mais códigos Aí pra vocês Mais um código Aí pra vocês Um código Bem ladão Solver 4 Shoot Do H Ponto Exclamação Ponto Exclamação Duas vezes Solver 4 Shoot Do H Ponto Exclamação Ponto Exclamação Beleza Mais um código Aí pra vocês Deixa eu ver se esse código Aí não está funcionando É Esse código Está Summer 24 Ponto Exclamação Pronto Galera Vamos passar o outro código Agora O código É Freboss Então coloca do jeito Que eu vou colocar Aqui pra vocês Viu O código Vai te dar 50 Sim gente 50 Simplesmente 50 Errou Os que no caso É chard Né Então colocou o código Aí Já vamos Aqui Freboss É 8 Coloca aí Freboss Não É B B Né Freboss B K K K K K K K Tudo pode ser maiúsculo K K E ponto De Exclamação E aí Você ganha 50 Erros Você vai ganhar Aí ó Então se esse código Não estiver Funcionando Você vai colocar No privado Beleza Como aqui não funciona Eu vou pro privado Então vamos lá Pronto Galerinha Já estou entrando Aqui Rapidão Como eu falei Para vocês Ó Coloca maiúsculo Minus dragon Versus Hutt Parte 2 Ok Clica no código Bora lá Maiúsculo F Aí diminui Coloca R E Agora maiúsculo B Aí coloca Minúsculo O SS Agora tudo maiúsculo BB É Eu já vou pegar e copiar Não É BKK Freboss BB BB BKK Ponto Exclamação Chega aqui Copio E agora Você vai ganhar Simplesmente Necessariamente 50 Chards Então Colocou esse código Você vai ganhar 50 chards Aí 50 erros Lembrando Que o código É limitado Pode Parar de funcionar Qualquer momento Então Boss O canal Muito Arroba Boss Underline Studio R B L X X For Novo código Então Freboss B K Ponto Desclamação Aí 50 chards Aí pra vocês Esse é o novo código Então Lembrando Que esse código Vai te ajudar Demais 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 Mesmo Beleza Então Freboss B K Ponto Desclamação 50 Stardust Ou Stardust Sempre 50 chards Aí pra você Tá conseguindo E Hunter Versus Drago Que vocês Podem Participando Hunter Versus Drago Aí E você Pode Jogar APK Também Mas é Isso Gente Pro Vídeo Não Ficar Muito Longo Vamos Deixar O Like Vamos Compartilhar Vamos Colocar Esse código Ativar O Sininho E Valeu 怎麼了 Firm E O Car